E novas imagens do caso do médico Renan Tortajada, assassinado em Umarama, chegaram para a nossa equipe. Polícia já teve acesso também. O suspeito do crime, que confessou, inclusive, quatro mortes em Umarama, ele aparece tentando negociar o notebook da vítima, do médico que atuava na UPA, aqui na cidade de Toledo. Ele estava tentando negociar em um posto de combustíveis. A justificativa, queria vender o equipamento, esse notebook, para pagar o valor do abastecimento. Põe a reportagem na tela. O registro foi feito em um posto de combustível de Mar e Luz. As imagens mostram Guilherme Alves com o carro do pediatra Renan Tortajada, hora depois de assassinar o médico. No vídeo, é possível ver quando Guilherme chega no estabelecimento. Ele, então, passa um tempo no banco do passageiro. Em seguida, fecha o carro e vai em direção à conveniência, com o notebook em mãos. No interior da loja, é possível ver a tentativa de negociação. De acordo com a polícia, ele tenta usar o computador como pagamento do combustível, mas sem sucesso. O estabelecimento não aceitou, então ele retorna para o veículo. No depoimento à polícia, ele contou que abasteceu o carro com o dinheiro que pegou de Alexan Góes, a travesti morta na madrugada do mesmo dia. Guilherme foi preso no domingo, dia 18 de fevereiro. Ele foi abordado na Avenida Duque de Caxias, conduzindo o Honda Civic do médico. Minutos depois, confessou dois homicídios e indicou o local do corpo do pediatra. O corpo de Alexan, conhecida por Sabrina, havia sido encontrado durante a madrugada em Maria Helena. Guilherme foi preso em flagrante. O jovem que o acompanhava foi ouvido e liberado na delegacia. Na última sexta-feira, mais dois corpos foram encontrados, dois homens que estavam desaparecidos. E, de acordo com a polícia, vítimas do mesmo assassino. Após a prisão desse indivíduo, a polícia civil levantou informações aí e somou a outras informações que já estavam em andamento aqui. E conseguiu levantar elementos de prova que apontavam que esse indivíduo também era responsável por mais essas duas mortes, dessas pessoas que estavam desaparecidas. Esse indivíduo, então, foi chamado a novo interrogatório. E, ali, ao se deparar com as provas levantadas pela polícia civil aqui de Moorama, resolveu confessar e colaborar com a polícia, indicando os locais onde esses corpos estariam enterrados, onde ele havia desovado esses corpos. Guilherme é apontado como assassino de quatro pessoas. Do médico maringaense Renan Tortajada, de 35 anos, Alex Sangóis, a Sabrina, Everton Jocimar de Oliveira, de 36 anos, e Fernandes Nunes de Araújo, de 50 anos. O assassino, confesso, já teve prisão em flagrante convertida em preventiva no caso do médico, o qual o policial tem um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito, que deve se encerrar nesta semana. Para os outros casos, a polícia tem um prazo de 30 dias, mas o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial informou que as investigações estão em andamento para que seja pedida a prisão para todos os crimes cometidos. As versões apresentadas até o momento, elas são bastante confusas, né? E tanto a primeira quanto a segunda, e apresentam também muitas lacunas. Após a localização dos últimos corpos, circularam boatos nas redes sociais de que haviam outras vítimas de Guilherme enterradas na cidade. A informação falsa era de que haviam mais sete pessoas mortas pelo mesmo homem. O delegado Gabriel Menezes disse que essa informação nunca chegou à polícia, e pediu para que seja desmentida, pois gera transtorno à comunidade. Até esse momento, a polícia não consegue confirmar se nós estamos falando de latrocínio, se nós estamos falando de um serial killer. Desde o início, eu falei aqui no Balanço Geral, no Estágio Alerta, a nossa equipe da RTV vem comentando que existiam lacunas, inclusive na primeira versão apresentada. Tinha lapso de tempo, a primeira versão, falando que já conhecia, não condizia com o depoimento da família, com o médico ter informado, a família que estava indo para o Maringá, depois sumindo no mapa, não condizia essa informação. A travesti dizendo que pegou, inclusive, lá nesse parque, e nós tivemos acesso, inclusive, não conseguimos gravar, mas eu falei aqui no ar que tinha um depoimento feito à polícia de uma colega dessa travesti dizendo que ela estava na rua, em outro ponto, e que esse carro, o carro do médico, parou com esse indivíduo, agora que confessou os crimes, e aí colocou a travesti no carro, então não condizia essa versão também. Outra informação é que não tinha marca de sangue dentro do carro do médico. Então, como essa versão que ele matou o médico, a versão inicial, no parque, a travesti passando, viu, assassinou a travesti, enterrou o médico, depois pegou o corpo. Se o corpo foi deixado, foi encontrado, em uma cidade a 30 quilômetros do Marama, essa informação não batia, por isso que depois tudo veio à tona. Quatro vítimas já confirmadas, então, e a polícia não consegue o dizer, porque diz que não consegue esclarecer quando ele está mentindo ou falando a verdade. Não segue acompanhando esse caso de perto também.